23 milhões de reais foram pagos pela Secretaria de Saúde para os servidores terceirizados da empresa Bem Viver, que prestavam serviços na área da saúde para o Estado. Uma dívida ainda da gestão passada. A gente espera manter esse canal aqui com o governo, de diálogo, para que a gente consiga sanar outras questões que, embora serem gestão passada, vai repercutir nessa gestão. O Ministério Público do Trabalho foi um dos mediadores do acordo. Houve um empenho, principalmente do procurador Marcos Sérgio, na solução mais rápida do problema, abreviando milhares de ações trabalhistas e assegurando a legalidade na solução, junto com a assessoria jurídica da Secretaria de Saúde, com a Procuradoria Geral do Estado, chegou-se a firmar um termo de ajustamento de conduta, um TAC, assegurando o pagamento desses milhares de trabalhadores. Os trabalhadores não receberam os encargos trabalhistas que deveriam ter sido pagos pela empresa e a Secretaria de Saúde assumiu a dívida. Para o secretário Marcos Pacheco, foi um dia histórico. Nós classificamos isso como um marco histórico nas relações trabalhistas entre governo e trabalhadores da área da saúde, porque pela primeira vez a gente garantiu 100% do pagamento de todos os trabalhadores que passaram por um processo de rescisão contratual sem nenhum prejuízo para os trabalhadores. Por isso que a gente fala que é inédito isso, é histórico.